A importância da cantora lírica Bidu Sayão, a cantora brasileira Bidu Sayão, ela não se restringe só às pessoas que fazem música erudita. Eu acho que a importância dela e a influência dela está para todos nós que trabalhamos com música popular também, para todos os tipos de música, porque nós que somos brasileiros temos que conhecer os nomes, as pessoas importantes da nossa música, da nossa arte, que levaram o nome do Brasil com sua voz. Para os teatros mais importantes do mundo, com grande prestígio, sendo aplaudida pelo mundo inteiro. Se você gosta de música erudita, se você canta clássico também, você vai se deparar, vai ter a alegria de encontrar Bidu Sayão um dia. Então esse é um privilégio que a música nos dá, conhecer mundos, conhecer pessoas, artistas que a gente, que pode influenciar e mudar a vida da gente. E quando eu vi a voz da Bidu Sayão pela primeira vez, eu fiquei completamente encantado com a elegância, com a musicalidade, com a entrega para o papel que ela tem, para o personagem. É realmente o impacto. A Bidu Sayão é obrigatória. Se você faz canto, se você estuda música, é um encontro que tem que acontecer. É interessante imaginar que a Bidu Sayão foi criticada por ter saído do Brasil e ter sido chamada de antipatriótica. É quase engraçado, né? Porque, na verdade, eu vivo aqui na Alemanha e eu vejo que os cantores que cantam ópera aqui, raramente eles são alemães. Eles são cantores dos Estados Unidos, do Japão, de todos os lugares do mundo. Os cantores estão por todos os lugares. A gente viaja, né? A gente não tem... E a Amália Rodrigues sofreu da mesma crítica quando ela levou o Fado para fora de Portugal. Talvez a gente tenha esses ciúmes dos nossos artistas, né? Eu não sei o que seria isso. Mas a Bidu Sayão, muito pelo contrário, ela levou o Brasil, ela sempre fez questão de levar o nome a cantora brasileira, entendeu? Nós deveríamos sentir sempre muito orgulho desses cantores desbravadores, né? Porque ela estava sozinha como uma cantora brasileira, levando, cantando a música, a ópera. Essa música aqui, na verdade, não existe a ópera, é um lugar de que... não existe pátria na ópera, né? Todos, né? Você pode ter uma princesa escandinava, negra, africana, não existe... A ópera tem essa... abriu mais para essa multiculturalidade, né? E a Bidu Sayão, meu Deus, né? A gente tem que agradecer Bidu Sayão, Tom Jobim, esses artistas que levam o Brasil, né? Com tanta dificuldade para fora do país. E eles são realmente os nossos embaixadores. E eu, na verdade, a minha situação é bem diferente, né? Eu sou um cantor popular, eu estou aqui... Todo o meu reconhecimento, tudo que eu conquistei foi no Brasil. E eu só estou na Alemanha porque o Brasil disse sim para mim antes. A minha carreira é... o meu público é brasileiro, eu estou sempre no Brasil, fazendo shows, né? Antes da pandemia, com mais frequência, agora não vejo a hora de voltar. Mas a minha história é completamente diferente, né? A música que a Bidu Sayão faz é uma música que em qualquer lugar do mundo, qualquer nacionalidade que ela tivesse, ela teria que ir para a Europa, ela teria que viajar para cantar. Porque eu vejo que isso acontece com todos os cantores líricos. E aí